Vai morrer logo, não vai? Se você quiser, eu posso cuidar disso. Não podemos deixar nenhum... Eu não falia nada disso se fosse você, Goutucha. Esta é só outra cópia. A foto original tá bem guardada. Se você me encostar um dedinho, eu boto a boca no clã... Enjoelta esse programa. Se o que vocês estão dizendo é realmente verdade, então serão capazes de pelo menos arranhar a minha armadura de prata. Tem um ditado na máfia do Porto. O maior azar dos inimigos de Dazai é justamente serem inimigos de Dazai. O que pensa que está fazendo? Levanta de uma vez, bola elétrica! Essa coisa é como o El Ninho. Aquela corrente de ar que vem do Havaí e do Canadá chega e se mistura com a maconha de uma forma muito especial. É uma coisa muito científica, eu não vou falar disso agora, mas sou o único cara na cidade toda que tem isso. É memorável. Claro que é um pouco grande e difícil de colocar em um avião. Você saca duas espadas no casamento da sua ex-namorada e eles nunca esqueceram. Eu voto, é, pode crer. Podemos lutar com os Valturi de algum outro jeito. Andei pensando muito nisso. Olha só, os alfinetes representam pessoas desaparecidas. Aventuras na terra dos bebês. Cadê a Maia? Eu achei! Repassar para ver se eu entendi direito. O Burj Khalifa é o prédio mais alto do mundo. E vocês querem alterar a infraestrutura na esperança de convencer duas pessoas de que elas tiveram um encontro que, na verdade, nunca aconteceu. Somos Fatinhas, McPatho e Família. Deve ser bom arremessar novamente, né? Faz ideia de como acabou a má fase? Você deixou pra lá? Como assim? Deixou pra lá. Então, essa é a sua filosofia de vida. Deixar pra lá. Ô, 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 repete isso aí. Disse alguma coisa sobre o Nemo. O que que é? Ô, ô, e ele já rompeu os ligamentos periodontais com a alavanca? Ah, deixa pra lá. Ele o poder de minha varinha mágica que a camponesa simples de nobre coração que vai todos os dias após que recolher lenha seja transformada em árvore. A palavra cabalística é Parangaricutirimirruaro. Espelho, espelho meu que tudo sabe. Diga, quem é a mulher mais bonita deste reino? Eu já sabia. Bom, eu vi a Rainha das Trevas, né? Uma personagem maravilhosa que eu fui convidada pra fazer há muito tempo já. E quando eu fui convidada pra fazer, eu não fazia a menor ideia de que ela seria... Os nus dentro do quarto abafado cruzam seus sentimentos de loucos apaixonados ignoram a existência do mundo à sua volta, vivendo a essência do outro mundo por trás da porta. Olá, eu sou o Tiago Zambrano, sou dublador e estou aqui para desejar os parabéns às Zap Novelas pelos seus 10 anos. Olha que maravilha! 10 anos trazendo as melhores novelas pra vocês de Angola e Moçambique. Aliás, então, gente, muito obrigado por vocês nos assistirem, agradeço demais às Zap Novelas pelos seus 10 anos e logo, logo, vocês vão me ouvir em outra produção, em outra novela das Zap Novelas. Um beijo, Zap Novelas! Você quer dizer a Torre Wayne, né? Acha mesmo que uma caixinha pequena daquelas podia ser tão importante pra tudo que está acontecendo? Com os lacais do Darkseid na nossa cola, isso não vai ser fácil. Precisamos sair daqui agora. Camarada, você tem algum poder pra nos ajudar? Vocês não vão abandonar a gente, né?